O capítulo desta segunda-feira de Pantanal teve fortes emoções. Levi finalmente encontra seu trágico fim, e acabou perdendo a vida na novela. A gravação da sequência da morte do personagem durou nada menos do que 4 horas e arrancou aplausos de toda a produção para o desempenho de Leandro, que precisou passar esse tempo todo dentro da água. Mas como será que o personagem morreu na trama original de 1990? Eu vou te contar tudo neste vídeo. Mas antes de continuar, comenta aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos resumos. Há 30 anos atrás, Levi, vivido por Romulo Arantes, se envolveu em uma briga com Juma na tapera da moça. Ele garantia que acabaria com a vida de muda se ela não ficasse com ele, e acaba levando um tiro no braço da mulher 11. Fugindo da tapera, Levi dá de cara com Tibério, com quem já havia se desentendido antes. No meio do rio e em barcos diferentes, Levi inventa para Tibério que tinha acabado com a vida de muda, e deixou o rival transtornado. Abalado com informação, Tibério atira contra Levi que se desequilibra do barco, e acaba caindo no rio. o sangue das feridas do peão acaba atraindo as piranhas que o devoram completamente debaixo d'água. Se Bruno Lupieri continuar seguindo a risca os passos da novela original, podemos esperar mais capítulos como esse. E aí Fui bem! Fui bem aí! Ok. Fui bem! Gostei! E aí Tem que naay Música Eu vou ficando por aqui, se gostou não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, até o próximo vídeo.